E o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, instalou contadores de veículos na região de Presidente Prudente. Os equipamentos chamaram a atenção dos motoristas, muitos acharam que eram novos radares. Veja. Quem vê assim esses aparelhos na rodovia, de cara, toma um susto. Geram confusão porque parecem radares. A gente tira o pé assim, acha que é um radar e tal, mas... Todo e qualquer tipo de radar te assusta, porque na primeira impressão tu não sabe se ele está te notificando ou se ele está te avisando. Mas a verdade é que não se tratam de medidores de velocidade. Como diz aí na placa, funcionam para contagem de veículos que circulam pela rodovia, como explica o Departamento de Estradas de Rodagem. São específicos e somente para esse fim. É um aparelho destinado a fazer uma contagem de tráfego, não é radar, ok? A empresa que estava realizando o trabalho, ela estava utilizando esse equipamento para fazer uma estatística de tráfego. Essa contagem está sendo feita nas três rodovias do Oeste Paulista, onde o governo estadual anunciou o pacote de concessões. Aqui na Assis-Chateaubriand são dois pontos com os equipamentos. Mais um na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na Nova Alta Paulista, e outro na Homero Severo Lins, em Rancharia. O objetivo é atender o plano de concessão do governo do estado, né? Então, faz esse tipo de trabalho, contagem de tráfego. Ainda que não sejam radares, a polícia rodoviária está de olho. A orientação é não exceder o limite da via. Daí, não tem susto. O que faz uma viagem render não é a velocidade máxima que você desempenha em determinada direita. É a constância que você vem desempenhando ao longo do seu trajeto. Então, há necessidade dos condutores observarem o limite máximo. Se o limite é 90, 780, 7100, 710, seja lá o que for. Vai estar descrito pelas placas e o motorista tem que ficar atento a isso aí. Tem que andar o que a pista pede, né? Se é 100 por hora, vamos andar 100. Aí não precisa ter medo de rada. É, aí não precisa. Nem leva multa e nem é perigoso.